O serviço de assistência é fundamental para o cliente. A capacidade dos fornecedores e prestadores de serviços para instalar, manter, reparar e dar assistência a equipamentos e produtos tem um impacto decisivo na relação com os clientes. Historicamente, a transformação digital das áreas operacionais tem andado desligada da estratégia empresarial. Contudo, durante a pandemia, os serviços, tal como as nossas vidas como consumidores, tornaram-se mais remotos, conectados e colaborativos, levando à adoção de tecnologias como a Realidade Aumentada, RA. A Realidade Aumentada, RA, é uma tecnologia que sobrepõe a realidade do campo de visão de uma pessoa com informação digital. Por exemplo, através da realidade virtual, é possível ver como ficam uns sapatos novos, sem ester calçados, ou ver as instruções de um equipamento em três dimensões, enquanto se faz uma reparação. A Realidade Aumentada necessita de equipamento que permite essa visão aumentada e que pode ser um simples smartphone ou tablet, ou até óculos próprios com ou escultadores incorporados. A tecnologia de Realidade Aumentada pode ser utilizada de diferentes formas em atividades de assistência técnica. Permite, em primeiro lugar, a partilha de instruções de trabalho de uma forma imersiva. Permite ainda outras utilizações mais dinâmicas, como O acompanhamento de um técnico no terreno, por um especialista que à distância lhe vai dando suporte. A colaboração entre técnicos. A colaboração direta de um especialista à distância com o cliente. A possibilidade de disponibilização de recursos para assistência self-service. As aplicações de Realidade Aumentada têm a capacidade de aumentar o envolvimento e a satisfação de funcionários e clientes, quando a presença física não é possível. A utilização da Realidade Aumentada na assistência técnica é viável quando se conhecem os benefícios e se consegue medir o sucesso e impacto no cliente. Os custos diminuem porque aumenta a possibilidade de fazer reparações na primeira intervenção. Também aumenta a eficiência que pode ser medida através da diminuição do tempo médio de resolução, de uma assistência e do aumento da porcentagem de retenção de clientes. Para introduzir tecnologias de Realidade Aumentada, as organizações devem avaliar como estas se poderão encaixar na sua jornada de transformação digital e ter em conta alguns fatores críticos de sucesso. Os técnicos podem resistir a adicionar aplicações novas ao seu kit de ferramentas se estas não funcionarem à primeira vez ou não forem úteis. As equipas de assistência técnica terão de ter uma orientação clara sobre a utilidade das aplicações de Realidade Aumentada para evitar desperdício, desforço e frustração. A facilidade de utilização e a criação de conteúdos adaptados são fundamentais. A aplicação deve ser integrada com os restantes sistemas utilizados pelos técnicos e não ser vista apenas como uma forma diferente de acesso a um manual digital. As organizações devem promover uma cultura colaborativa, aberta e de parceria para garantir que técnicos, fornecedores, parceiros e clientes estão dispostos a interagir em tempo real para alcançar o objetivo comum de resolução de problemas. Se todos estes fatores críticos forem avaliados, a Realidade Aumentada poderá ser um contributo importante para o sucesso da sua empresa.